Solinho Nervoso Ela fica malucona, vai perdendo a nação Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a nação Rebolando, rebolando, rebolando o rabetão Ela fica malucona, vai perdendo a nação Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a nação Rebolando, rebolando, rebolando o rabetão Rebolando o rabetão Solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pacadão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebelando o rabetão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebelando o rabetão Rebelando o rabetão Solinho é nervoso Sacode, sacode Solinho é nervoso Olha que sente o som, olha o pacadão Carro de playboy é a nova sensação Sente o som, olha o pacadão Carro de playboy é a nova sensação Eu tô de rolé, eu tô com a mulherada Tô pegando toda, não quero saber de nada Tô de rolé, eu tô com a mulherada Tô pegando toda, não quero saber de nada Sou um DVD, eu toque o que quiser Carro de playboy é a nova sensação Eu tô com a mulher, sou um DVD, eu toque o que quiser Carro de playboy é a nova sensação É cabaré, é cabaré Carro de playboy é a nova sensação É cabaré, é cabaré Carro de playboy é a da cheio de mulher Cheio de mulher Aí, sacou! Eita! E salte o som, olha o pacadão Carro de playboy é a nova sensação Sente o som, olha o pacadão Carro de playboy é a nova sensação Tô de rolé, eu tô com a mulherada Tô pegando toda, não quero saber de nada Tô de rolé, eu tô com a mulherada Tô pegando toda, não quero saber de nada Sou um DVD, eu toque o que quiser Carro de playboy é a da cheio de mulher Sou um DVD, eu toque o que quiser Carro de playboy é a da cheio de mulher É cabaré, é cabaré Carro de playboy é a da cheio de mulher É cabaré, é cabaré Carro de playboy é a da cheio de mulher Cabaré, é cabaré Carro de playboy é a da cheio de mulher É cabaré, é cabaré Carro de playboy é a da cheio de mulher Uh! Meu patrão, Ginaldo Braz Vote que é o Brasil, a chave de ouro Tamo junto Sacode, sacode! Só na pisadinha Uh! Ei, não, baby! Tem uma televisão pra esta grande, papai Uh! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora, esquema qual é Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou contar agora, esquema qual é Minha mulher respeita a minha irmã sofrã Minha rapariga e uma mulher Minha mulher respeita a minha irmã sofrã Minha rapariga e uma mulher Minha rapariga e uma irmã sofrã Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora, esquema qual é Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Minha rapariga e uma mulher Minha rapariga, ó E a mãe衣? Sem... E aí eu tenho uma rapariga e uma mulher Yes, tudo isso que quer? Minha rapariga e uma mulher Missato? E aí euiter que era 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 E aí a mulher que era E aí euiter que era Só na pisadinha Na pisadinha é doido em guerra Valeu Eita mulher diferente Mulher só presta pra duas coisas Fazer errado quando tá perto e fazer foto quando tá longe E todo mundo me avisou que ela era perigosa Eita mulher bonita, safada e mentirosa Mas quando ela dança, ela fica gostosa É quebra até fogosa, é quebra até fogosa Eu tô te esperando pra dançar na pisadinha Eu vou te pegar, eu vou te beijar todinha Eu tô te esperando pra dançar na pisadinha Eu vou te pegar, eu vou te beijar todinha Quando eu te pego, vufu, 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 vufu E segue o flux, e segue o flux Quando eu te pego, vufu, 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 vufu E segue o flux, e segue o flux Quando eu te pego, vufu, 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 vufu E segue o flux, e segue o flux Quando eu te pego, vufu, 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 vufu E segue o flux, e segue o flux Eita mulher formosa Passiva E todo mundo me avisou que ela era perigosa E tá mulher bonita, safada e mentirosa Mas quando ela dança, ela fica gostosa É quebra, tá fobosa, é quebra, tá fobosa E eu tô te esperando pra dançar a pisadinha Eu vou te pegar, eu vou te beijar todinha E eu tô te esperando pra dançar a pisadinha E eu tô te pegando, eu vou te beijar todinha E quando eu te pego, vucu, vucu, vucu E segue o flux, e segue o flux E segue o flux, e segue o flux, não é com mais Eita mulher que dança é tão nossa Só na pisadinha, sacode, sacode Sacode, sacode Na pisadinha aí Só na pisadinha Eu vou tocar, meu forró Você dança, não já levanta a porta Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar, meu forró Você dança, não já levanta a porta Meu forró, eu vou tocar Olha que dança, dança, dança sem parar Quando eu toco, esse meu forró Todo mundo dança, chão com dó Vem pra cá, vai ficar aí parado Pensando em um dia, é só de azul e garoto Já curtiu, espacadão Toda a memória não faz não Swing, solta a voz Quem quiser curtir, veio pro show, sacode Vou tocar, meu forró Você dança, não já levanta a porta Meu forró, eu vou tocar Dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Mas, meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Na pesadinha, não tô de guerra aí, menino Opa Sacode, sacode Eu vou tocar, meu forró Você dança, não já levanta a porta Meu forró, eu vou tocar Quando eu toco, dança, dança sem parar Vou tocar, meu forró Você dança, não já levanta a porta Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco, esse meu forró Todo mundo dança, achando um nó Vem pra cá, vai ficar aí parado Dança, miúdinho O chão, tchau, tchau e galho Já curteu Esse pancadão Tudo na memória Sai, mas não O sul, mig, tá aqui, tá rádio, tá claro E vem dançar com o sacode Vou tocar, meu forró Pra você dançar no chão, levanta a porta Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar, meu forró Pra você dançar no chão, levanta a porta Meu forró, eu vou tocar Olha que dança, dança, dança sem parar Só na pisadinha Estou olhando, papai Patrão Ginaldo Braz Pode que abraçou Baixada de ouro, tamo junto Eita, meu filho Faz o sucesso aí na pisadinha Só na pisadinha Sacode, sacode Se não Vaquejado É vaquejado Quando amanhece o dia da cachaça O raqueiro paga tudo pra mulherada E depois do caminhão Levar no alvinho e vai descendo até o chão Vai E vai no chão E vai no chão Alvinho vai no chão Te pego congetinho no galopi do cavaleiro Te pego congetinho no galopi do cavaleiro Te pego congetinho no galopi do cavaleiro Olha que te pego, pego, pego Segura Olha que te pegue, congete no galopim, no cavalinho Te pegue, congete no galopim, no cavalinho Te pegue, congete no galopim, no cavalinho Olha que te pegue, 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 segura Eita, que forró, só presta esse menino Que manda lá, ai papai Mais um sucesso, hein pai Vaquejado, é vaquejado Quando amanhã é o dia da cachaça O vaqueiro paga tudo pra mulherada E depois do caminhão Levar novinha pra descer até o chão E vai no chão, e vai no chão Novinha vai no chão, vai novinha Te pegue, congete no galopim, no cavalinho Te pegue, congete no galopim, no cavalinho A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no vaqueiro quando vai Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Jeito de menina, mulher Olha que má já sabe tudo o que quer Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Jeito de menina, mulher Olha que má já sabe tudo o que quer Já viajei o mundo tentando te esquecer Vi outras paixões, mas eu amo você A mulher diferente é a mulher do interior Mulher diferente é a mulher do interior Mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no vaqueiro quando vai Quem ganhou o meu coração, foi aquele olhar no sertão Jeito de menina, mulher, olha que má já sabe tudo o que quer Já viajei o mundo, tentando te esquecer, vivi outras paixões, mas eu amo você A mulher diferente é a mulher de interior O paquete no vaqueiro quando vai fazer amor O paquete no vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A mulher diferente é a mulher de interior O paquete no vaqueiro quando vai fazer amor A pesaria é só na paixão, meu filho Se voa! Eita vaqueiro apaixonado, só na pesadinha, só na pesadinha, só na pesadinha, sacode, sacode Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado, apaixonado A novinha deixou abandonada Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado, apaixonado E a novinha deixou abandonada Eu tô batendo por causa de você Tá vaquejada até o amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu tô batendo por causa de você Tá vaquejada até o amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado E jogo laço, jogo laço A novinha da novinha vaquejada Estou na pesadinha E jogo laço, jogo laço A novinha da novinha vaquejada Estou na pesadinha Eu tô batendo por causa de você Tá vaquejada até o amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Tô batendo por causa de você Tá vaquejada até o amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Meu patrão genial do braço Pode quebrar as bolas, chave de ouro, tamo junto Bora rumo pra alasar, tá vaqueiro? Tô bebendo por causa de você Tá vaquejada até o amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu tô bebendo por causa de você Tá vaquejada até o amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu tô pra onda, tô embriagado Abraça seu amigo corno Abraça seu amigo corno Ele tá precisando de consolo Ele tá precisando de consolo Abraça seu amigo corno Seu parceiro meu filho Seu parceiro de cachaça Senta aqui meu companheiro Meu amigo cachaceiro Não adianta chorar Agora você tá solteiro Você não foi o primeiro Deixa essa mulher pra lá Traz um litro de cachaça Bote logo aí na mesa Com meu parceiro bebê Meu amigo tá sofrendo No boteco, tá ruendo Ele acabou de saber Abraça seu amigo corno Abraça seu amigo corno Ele tá precisando de consolo Ele tá precisando de consolo Abraça seu amigo corno Abraça seu amigo corno Ele tá precisando de consolo Ele tá precisando de consolo Chore não meu amigo, velho A inteligência, a mulher me ligou Tem mais mulher por aí? Nossa, é, rapaz Vamos ficar aqui tomando uma nós dois Até amanhã o dia Falou morro de bebê Senta aqui meu companheiro Meu amigo cachaceiro Não adianta chorar Agora você tá solteiro Você não foi o primeiro Deixa essa mulher pra lá Desce um litro de cachaça Bote logo aí na mesa Pro meu parceiro bebê Meu amigo tá sofrendo No boteco, tá ruendo Ele acabou de saber Abraça seu amigo corno Abraça seu amigo corno Ele tá precisando de consolo 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 Deixa o dutão em terra Que é mala Este bicho é má Sucesso! É só na pisadinha Eita paixão Já são altas horas eu pela cidade Eu saio com os amigos pra me distrair Você me diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você eu juro é tão difícil Mas brincar de amor não dá, esse jogo eu tô fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita amor combate Então tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a sério você não me amou Amor falsificado quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a sério você não me amou Amor falsificado quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Simbora, paixão de vaqueira Já são altas horas eu pela cidade Eu saio com os amigos pra me distrair E por ser bíblico diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você eu juro é tão difícil Mas brincadeira, amor, não dá esse jogo eu tô fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita amor, covarde Então tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a sério você não me amou Amor falsificado quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a sério você não me amou Amor falsificado quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a sério você não me amou Amor falsificado quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando sério, você não me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Vai na pisadinha, passa a cor É só na pisadinha Alô moça dos paredões, pode arrochar aí De Flare Tchau, tchau Você tem o amor, como o vento, faz o coração assim Se você faz rolar o pensamento, pra quando está em mim Vai chorar nesse momento, comenta pra tua solidão Não vai se importar, não me perdo nada Não chegou meu coração Não tinha o pensamento, não chegou meu amor Preciso te esquecer Vai, deixa meu amor em paz Tenha dó de mim Sai Só a gente não Não vai Não faz o que é assim Sai Deixa meu amor em paz Tenha dó de mim Vai E só a gente não Não vai Não faz o que é assim Fora Patrícia Moral Alô moça dos paredões, pode arrochar aí Alô moça dos paredões, pode arrochar aí Alô moça dos paredões, pode arrochar aí O inicio do paredões, pode arrochar aí Vai, deixa meu amor em paz Já vai, bon走 O vagueiro naturalizado, o vagueiro virou melhor, o vagueiro tá estourado O vagueiro naturalizado, o vagueiro virou melhor, o vagueiro tá estourado O vagueiro naturalizado, o vagueiro virou melhor, o vagueiro tá estourado O vagueiro naturalizado, o vagueiro virou melhor, o vagueiro tá estourado O vagueiro naturalizado, o vagueiro virou melhor, o vagueiro tá estourado O vagueiro naturalizado, o vagueiro virou melhor, o vagueiro tá estourado O vagueiro naturalizado, o vagueiro virou melhor, o vagueiro tá estourado O vagueiro naturalizado, o vagueiro virou melhor, o vagueiro tá estourado Parucil, seu senhor, cita e morir Tento me sartão, de farinha nela da rua Vou, 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 vou e aqui o filho velho E é da fazenda salvador, seu senhor Cita e morir, cita e morir Tento me sartão, de farinha nela da rua Se quer que meu barulho, se for, fica meu barulho Essa foi que é maravilhoso A mulher caiu no peito Vem sozinho, fica louco, fica louco Senhor Wilson, aí. Vão, casa do baião de dois, baiola Carreta ouro, carreta de ouro Aliciar, sou do bai Quebrou 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 Olha o baiinho do baião do salão Anomia, dançando até o chão A tragédia, bem que aconteceu Aliciar, sou do bai Começou a favorecer Olha o baiinho do baião do salão Quebrou Aliciar, sou do bai Aliciar, sou do bai Aliciar, sou do bai Quebrou Aliciar, sou do bai 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 Música Pinigato, 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 pinigato Piligato, pinigato, 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 pinigato Segura aí... Olha oimerkado no raio Meu первый первый Meuérieur Tá todo mundo fazendo optimizing Olha o que indicado, meu rei Olha o que indicado, meu rei Olha o que indicado, meu rei Direto do João, caça do Baião, de dois em Baiana Sacode, sacode É forró que tu quer, pois toma nos peitos Mas quando eu começo a dançar Olha a guitarra, meu rei Carreta de ouro, campeão tenebroso Eu sou de parador, sou de namorador Eu chego no forró, nunca ando só Sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu sou de ninguém, olha me chama de safada Eu sou de parador, sou de namorador Eu chego no forró, nunca ando só Eu sou de ninguém, olha me chama de safada Mas quando eu começo a dançar Olha que elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Vem, gatinha, vem dançada, pensadinha Vem, vem dançada, pensadinha Vem, vem dançada, pensadinha Eu sou do som da guitarra Vem, gatinha Daqui a pouco, está som na mesa dos paredões, moleque Bora lá, de vocações Bobson, dá sua kit de versões para o treinamento Toda a galera do Forras, uma pegada gostosa Porra, eu sou do caralho, sou do namorado Eu chego, eu chego no forro, eu do carro do som Eu sempre acompanho, olhando pra todo lado Eu danço de ninguém, olha no chimpé de sapão Seu pergador, eu sou do seu namorado Eu chego, eu chego no forro, pega a pesadinha dessa cama Tu, 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 tu Eu chamo ela de sapato Mas quando eu começo a dançar Olha que louca, ela se não rouca Olha que louca, ela se não rouca Olha que louca, ela se não rouca Eu nunca fui, 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 eu Sacode, sacode Soul A repetida Hoje estou chorando Como eu pude Bem desadivis Eu te exigio Os meus sonhos Eu só mordei E você mentiu Você mentiu Você mentiu E eu não quis se agarrar assim Você mentiu Me dá outra chance E voltar pra mim Você mentiu Eu nunca me ofereço Sei que eu mereço Me disse Você mentiu Eu nunca me ofereço Não vou desistir Te quero só de mim Meu bem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Desculpe amor Eu não quis mentir Pra você não Agora eu sou Eu te amo Arrependo E glória Pelo seu perdão Eu não vou desistir E você mentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu tenho um irmão Uma rapariga E uma mulher Vou dizer agora Você é uma qual é Tenho um irmão Uma rapariga E uma mulher Vou dizer agora Você é uma qual é Minha mulher respeita A minha irmã Eu sou frango A minha rapariga É rapariga Minha mulher respeita A minha irmã Eu sou frango A minha rapariga É rapariga Rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Agora o Patrick Mora É rapariga É rapariga O Mário do Mário De bom Bahia da Montana Eu tenho um irmão Uma rapariga E uma mulher Vou dizer agora Você é uma qual é Tenho um irmão Uma rapariga E uma mulher Vou dizer agora Você é uma qual é Minha mulher respeita A minha irmã É rapariga É rapariga Minha mulher respeita A minha rapariga É rapariga 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 Mas que moral É rapariga 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 Carreta de ouro Sacola em São Paulo Alô João da Casa do Bahia Um de dois da Bahia Alô galera de São Paulo A gente não tem vestido Olha que chama na pressão Tem porra de verdade Aumento o sol do parê Tem porra de verdade Aumento o sol do parê A gente não tem vestido Olha que chama na pressão É porra de verdade Aumento o sol do parê A galera do interior É foda Que você tá meu fico Que tem o lado da roça A galera do interior É foda E porra toma E pra curtir Não tem porra A galera do interior É foda Que você tá meu fico Que foi no jardim A galera do interior É foda Olha a pisadinha No setor de novo Onde tem porra A gente não tem vestido Olha que chama na pressão Tem porra de verdade Aumento o sol do parê Tem porra de verdade E aqui é o império Ali é que bonita Olha que nem o seu maluco A gente não tem vestido Olha que chama na pressão Tem porra de verdade Bora, São Paulo É foda Que você tá meu fico Que meia o lado da roça É foda Bora, toma Bora, bora A galera do interior É foda A rocha é fim A rocha é fim Sacode, sacode Cadê o gritinho Eita, Patrick Mora Vou misturar em São Paulo Olha o papo Caí, carreta de ouro Quero um cavalo bom Pra correr na vaquejada Medão de sal Pra curtir lá na balada A rocha na pista Que é minha brava Eu derrubo a boi Olha aqui É minha festa Quero um cavalo bom Pra correr na vaquejada Paredão de sal Pra curtir lá na balada A rocha na pista Que é minha brava Eu derrubo a boi Olha aqui É minha paixão Vai São Paulo, vai Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Neto de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Neto de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Neto de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Pirata cedeiro Patrícia e mora Lopes e bora Quero um cavalo bom Quero um cavalo bom Pra rotejar Paredão de sal Pra curtir lá na balada A rocha na pista Que é minha brava Eu derrubo amor E a minha paixão Paredão de sal Pra curtir lá na baixa Paredão de sal Pra rotejar Na balada A rocha na pista Que é minha profissão Pra eu derrubo amor E olha aqui É minha paixão Ei! Tô filho de doutor Tá com de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Neto de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Eu nasci pra ser vaqueiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Eu nasci pra ser vaqueiro Parece lá no Ceará Vem ver Boa caçulã Mas já cê vai trabalhar Filho de doutor Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Eu nasci pra ser vaqueiro Quero faculdade Foch Tô filho de doutor Tá com de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Eu nasci pra ser vaqueiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Oh! Oh! Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Chega cheio da multidão Chega cheio da multidão Eu nasci pra ser vaqueiro O que a galera vai ser vaqueiro O que a galera vai ser vaqueiro Patricinha, Ladeu, fora aí você Deixa uma patricinha pra dançar Poça, pode se para Eu nasci pra ser vaqueiro O que a galera vai ser vaqueiro Patricinha, Ladeu, fora aí você Chama Patrícia pra dançar Chama Patrícia pra dançar Chama Patrícia pra dançar Vem dançar, vem fazer, consigo remexer Vem dançar, vem fazer, consigo remexer Vem dançar, vem fazer, consigo remexer Vem dançar no meu corpo, tô delirando de tanto amor Meu corpo, meu corpo, meu amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor É pra sacudir Simbó! Porro! Sacou, sacou, sacou! Bora, carreta de ouro! Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no jala, barra, 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 bar Fica aí parado, mas um domingodinho, meu chão já sou ligado Vai, 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 chacotinho, coca, não Passa aí, eu também sou ninguém lá Tocado, solta, vai, é que só para de curtir Vem a mão, vou prover show, show, show Eu vou tocar, meu chão Eu vou tocar, meu chão Eu vou tocar, meu chão Olha que dança, dança, dança sem parar Ah, 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 dança, dança, vai, é que só para de curtir Eu vou tocar, meu chão Olha que dança, dança, dança sem parar Sacode, sacode Bora, Patrícia Moral Olha a guitarrinha da Sacode aí, gente Uh, vai, ah, 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 ah Eu vou tocar, meu chão Para você da cena, joia com a Resistance Eu vou, eu vou, vou Olha que dança, dança, dança sem parar Meu chão, cara, eu vou, vou Para você da cena, joia com a Resistance Meu chão, eu vou tocar Olha que dança, dança, dança sem parar Quando eu toco o meu forró, todo mundo se quer dançar O mundo é arrastado, vai, toca, não fica aí, parece Nascer no meio de eu, meu chão já sou ligado Eu digo, vai, só que eu fiz o progadão Ficou na memória, o que vai sair, sou que me dá A cabeça tá fora, e que só pode mentir Eu vou tocar o meu forró, vai, eu vou tocar Eu vou tocar o meu forró, eu vou tocar Olha que dança, dança, dança Eu vou tocar o meu forró, eu vou tocar Eu vou tocar o meu forró, eu vou tocar Eu vou tocar o meu forró, vai, só que eu fiz o progadão E bota quente no vaqueiro, quando vai fazer amor Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Que jeito de menina, mulher E bota quente no vaqueiro, quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do sertão A mulher diferente é a mulher do sertão Que jeito de menina, mulher Que jeito de menina, mulher Bota quente no vaqueiro, quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do sertão A mulher diferente é a mulher do sertão Bota quente no vaqueiro, quando vai fazer amor Bota quente no vaqueiro, quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do sertão Bota quente no vaqueiro, quando vai fazer amor Bota quente no vaqueiro, quando vai fazer amor Bota quente no vaqueiro, quando vai fazer amor A mulher dela no vaqueiro, quando vai fazer amor Quando vai fazer amor Bota quente no vaqueira, quando vai fazer amor エi Sofalo Arretas de ouro Alemã E falou assim, hoje eu tô desejando, eu perco meio feio, ela me respondeu, eu quero dançar porra, beijando. E hoje eu abri meu desejo, tem mais diversão. Ela não dá de mim, não vai ser bom, eu pensei aí, a melhor coisa do mundo é o garoto, e eu dançar porra, beijando. E foi assim, hoje eu abri, não vai ser bom, eu pensei aí, a melhor coisa do mundo é o garoto, e eu dançar porra, beijando. Estou no paraíba e sopá, beijando. Ela chegou comigo e falando assim Hoje eu tô desejando, eu pergunto que eu queria Ela me resolveu, eu quero dançar porra beijando Ela chegou comigo e falando assim Hoje eu tô desejando, eu pergunto que eu queria Ela me resolveu, eu quero dançar porra beijando Eu mato o meu desejo, eu também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, eu pergunto que eu vou dançar porra beijando A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porra beijando A noite toda assim, eu pergunto que eu vou dançar porra beijando A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porra beijando E foi a noite toda assim, eu pergunto que eu vou dançar porra beijando Oh, carrega de ouro Bora São Paulo, bora São Paulo Campeão Tenebroso Cadê o pinto dos vaqueiros aí? Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Deus é tiro de princesa Tua beleza satisfaz É rainha do raqueiro Igual mas você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de meu bem Eu canto na vaqueira Porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu Eu tô pra você, meu bem Ela botou no cavalo E me convidou também É rainha do raqueiro Vai! E eu sou vaqueiro também Uh, 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 uh Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamar ela de meu pé Eu canto na vaquejada, porque ela tá tão bem Foi o nome que Deus me deu, já tá pra você meu pé Faz o sucesso da sacola aí